E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu quero compartilhar aqui com vocês, mano, a minha reação vendo os maiores sustos e tombos de moto na internet, no X-Racing. Mano, todo mundo que anda de moto já tomou aquele sustinho, todo mundo já passou aquele cagaço assim, ó, que não passava nem sinal de Wi-Fi. E também eu sei que muita gente aí já andou tomando uns rola de moto, então, mano, eu separei esse vídeo aqui pra mim e pra vocês assistirem juntos aí aos piores sustos que a galera já tomou andando de moto enquanto filmava. E, mano, vamos começar isso aqui. Já deixa o like aí, se inscreve no canal que ajuda a gente demais. E, ó, lembrando aí que as novas roupas do canal estão disponíveis lá no meu site, no primeiro link da descrição desse vídeo eu tô enviando pra todo lugar no Brasil e tá chegando muito rápido, beleza? Vamos sentar ali no computador agora e vou mostrar pra vocês os piores sustos de moto da internet. Bom, vamos pro primeiro vídeo aqui pra gente reagir? Vamos ver aqui qual que é o sustinho que esse cara aqui tomou. Bora lá! Ainda ali. Panzeira. O que vai acontecer, hein, velho? O que vai acontecer, hein? Corredorzinho. Corredorzinho da hora, hein? Nossa, tia. Você mata o do coração, tia. Caramba, velho. Saiu uma tiazinha ali do meio do nada, mano. Passou ali, tá ligado? Até eu assustei aqui porque foi muito de surpresa, velho. Esse susto foi forte, velho. Vamos pro próximo aqui pra gente dar uma olhada. Aí, Fortaleza. Fortaleza eu acho isso aí, não é não? Lá. Semanafrozão. Nossa. Opa! Não caiu. Ô, cara, é bom no toque, hein? Ó, não caiu. Ô, louco! Galera do céu! Não caiu, velho. Como que ele não caiu, mano? O cara foi o toque ali, mano. O cara foi o toque, hein, velho. Mano, eu jurava pro cara ia cair, velho. Sacanagem, né, tio? Vou pro próximo. Abrava com o busão. Sacanagem. Eu acho, né? Ó, moça, tá doida. Pode vir. Desculpa, viu? É. Desculpa. Meio estranho, né, parceiro? Viu que eu tinha gente atravessando? Tinha que dar uma reduzidinha, né? Vamos pro próximo aqui? Na rodovia, mano. Vamos ver o que que vai rolar aqui, velho. Vamos ver. O cara tá indo ali de boa. Tá indo na faixa dele. Faleu com tudo. Nossa, que fina, velho. Essa foi a fina, hein? Que fina, hein? Vamos pro próximo. Do Leon 23. O louco, ó. Chegou a fazer drift, cara. Com a motoca, velho. Tinha que ser um march. Esses Nissan, fi. Dá uma cara fechada aí, ó. Vamos ver agora. Próximo. O cara tá indo a 90 por hora aqui. Ah, pô. 100 por hora. Os caras atravessando no meio da rua, mano. Porra, mano. Aí é foda, hein, mano. Os caras tão correndo pelo meio da rua, mano. Quase que leva um ali, hein? Quase que acerta, hein, mano. Você é louco. Tá pensando que acabou? Não, não. A bruxa tava solta. Vamos ver. O que mais vai acontecer aí desse vídeo? O cara saiu que nem um congurro na minha frente, mano. Tomou um sustinho, né? Com a porta do carro, né? É, galera. Tem que tomar muito cuidado no trânsito. Porque, velho, às vezes acontecem algumas coisas assim que você nem espera. Algumas coisas assim do nada. E isso pode dar muito ruim, né? Pode dar muito ruim. Vamos ver aqui o próximo vídeo. Vamos nessa. Ele tá indo ali. O Victor dá phaser. Vida de boas. Tá indo bem tranquilinho, mano. Ó, 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 ó. O que que esse cara do carro fez, velho? Fechou bonito. Tiozão da CG. Nossa. Ai. Pô, louco, mano. Agora eu gelei aqui por ele, velho. Tem que saber que você se susteu aí, foi. Nossa senhora. O cara bicou a frente ali quase e foi. Mano. Você é louco, filho. Titãzera dando KM. Os caras estão no PEG. Nossa, buraqueira no estado do asfalto. Caramba, velho. Andou mesmo, parça. Andou mesmo, mano. Como que dá pra segurar nessas fotos aí, mano? Olha isso. Agora mexendo. Filho da p***. Ô, que isso, mano? Esgramado, mano. Tava vindo chutado, né, tia, no PEG. O carro corre mais, ó. O carro tirou, velho. Aí, foi por um pouco, hein. Escutou a cantadona de pneu agora. Olha o próximo aí, hein. Nossa senhora, velho. A família inteira atravessando a rua, correndo. O que foi isso? Valeuzinho de noite. Quase com os moleque da bike. Sorte que esse aí tava indo de boa, né, mano? Deu tempo, velho. Moreno do XJ. Quase, hein, Moreno do XJ. Quase, hein. Mas só ficou no quase mesmo. Só um sustinho. Você ficou sustinho, né? Ficou bravo, hein, mano. Ficou bravo, hein. Opa, XJ. Olha aí. Ô, mano, acerta, velho. É, moleque. Espera a seta dos carros não andando de XJ, não, pô. É isso aí. Você tem que tá com o olho de água. O que tá acontecendo? É louco, tá aqui muito louca, velho. O grau dela. Oxê. Oi, ó. O que aconteceu aí? Você é louco. O bicho é doido, mano. Quase. O moleque foi boa, né, ali, rapaziada? Não sei se vocês percebeu que ele freou e a moto tava derrapando. Como tá aqui, ele freou e a moto foi derrapar. Ele colocou o pé no chão pro pé dele equilibrar, pra moto não tombar. Aí, ó. Às vezes ele tá acontecendo. Vai lá, ó. Ai, caralho. Foi isso mesmo, ó. O bicho é doido, mano. O bicho é doido, hein, mano. Foi nu, quase, hein. Lá, duas motocas acelerando. Ai, Jesus. O que vai acontecer aqui, mano? Cachorro. Ah, não. Cachorrinho, não. Graças a Deus. Se os cachorrinhos atropelados aí, é fodeu, né, mano? O cara tá indo ali, transduzinhos, pá. Ô, tchau. A senhora tem que ir na faixa, assim, ó. Vai lá na faixa de pedestre, viu? A senhora já tem idade. Já pensou se a senhora quebra uma perna? Fica três anos entrevada na cama. É, falou a verdade, né, rapaziada? Tem a faixa de pedestre, né? O pessoal acaba costurando no meio do carro. Isso pode gerar um acidente. Ainda mais, tipo, quando se trata de uma pessoa de idade, né? Ele falou, se ela quebra uma perna, tipo, senhorinha, né, velho? Tem que tomar bastante atenção aí, até quem não tá dirigida, na verdade. Vamos pro próximo. Marcelo Souza 25. Preferenciar a hora dele. O cara não sabe nem o que fez. O cara cortou com força ali. Entra com tudo, né? Entra com tudo, Dante. Você é um motoqueiro, você fica esperando a seta aí. Mas dá ruim. Os caras fecham mesmo, mano. E aí vai pro X-20. Esse aí vai pro X-20. O cara é brabo? O cara é brabo? Ah, milky. Nossa, milky. O louco. Rapaz. Ele tem pisca, mas não usa. Tem muita gente que não usa. O cara é... É foda. Vamos lá, GPS. Vai, o GPS tá te guiando, mano. Tá te guiando pro caminho do sustinho. Ó, falei? Pensei que era... Corredor de manhã avançando a periferencial, mano. Não tinha visto, ó, mano. Eu pensava que era só vindo, ó, mano. O cara me salvou, mano. Quase, hein, fio, mano. Ia jogar o seu longe, hein, mano? A mulher dessa deus é ele. Pra mim é disso aí, hein, mano? Corredorzinho. Corredorzinho sempre dá uma surpresa do nada aí, ó. Falei? Fiz o quê? Cê é doida, é? Eu morrei, viu? Rapaz, a pera entrou de bike no corredor do nada, velho. Quer uma fez, viu? Ó, acertava a barra devagarzinho. Só uma fechadinha isso aí. O Ayrton Leite aí ficou bravo, viu? Vai com o backseeds. Os caras já pensavam. Se não tiver escapamento, ó, a merda. É, se não tiver escapamento, ó, vou bater. Quase bati, né? Mano, que que é isso, velho? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Hum, quase, hein? Isso é nos Estados Unidos, hein? É, aí vacilou, porque o cara tava certo ali. Tava aí por distância do carro da frente. Ué, nossa, o cara atravessou com tudo ali, mano. Surreal, velho. Olha que filha da puta! Hum, 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 hum. Ah, treta. Aí, treta. Ó, cara, tem seta não, tio? Tem seta não? Seta? Os caras tá sem graça ali dentro do carro ali, velho. Você fez a errada ali, jovem. Não, beleza, mas toma cuidado. Quase que eu bato em você. Beleza? Foi nada. Quase deu treta feio, hein, mano? Rapaz. Ó a fechada do palinho. É, o palinho tava dando seta ali, né? Ele veio muito rápido, mano. Aí as setas, às vezes, né? Opa! Opa! Tá paro, deixa o cara atravessar. Merda, o que que acontece? Essa vozinha aí. Ai, parceirão. Ai, parceirão. Ai, parceirão. Tirou de um, quase deu de frente no outro. Os dois na contramão. Tá tudo certo. Vamos botar a Broice pra chorar, rapaziada. Eu quero ver qual vai ser o susto dessa vez, hein? Bora. Broice 2017 versus 2018. Rachinha aqui, vai. Peguinha? Ah, já quase deu o peguinha logo. Ficou o para-choque do carro ali, logo no começo, hein? Bom, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Foi um vídeo aí pra descontrair, pra trazer alguma coisa um pouco diferente do que a gente costuma trazer aqui no canal. Se vocês quiserem que eu trago mais vídeos igual esse, deixa aqui nos comentários que eu vou estar de olho em todos os comentários de vocês, beleza? Bom, bom, vou encerrando por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todos os dias, o meio-dia e o outro às 6 horas da tarde. Então deixa o sininho ativado. Eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui! Fui!